Cuidado Se quebrar nós perde Ai graças a Deus Vamos passar A gente tem que entregar essa bonequinha lá Para a diretora Deixa derrubado Ela está lá no balcão A rosa Entrega rápido para ela Aqui toma Obrigada Vem é para cá Agora O próximo Esconde Agora eu esconde Eu vou chamar os outros Alicia Achamos outros Outros Vem cá Quem conhece o jogo Eu vou contar Até Quanto Não É dez Quarenta Dez Quarenta Dez Até quarenta Dez Quarenta Dez Um Dois Três Vão se esconder Neve Vamos para cá Vamos para cá Pera A minha confiança Eu levo para cá Vamos para lá Vamos para lá Vamos 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 Neve Vem cá Eu falei para a gente vir aqui Porque aqui tem uma coisa Olha Que coisinha estranha E parece que serve meu cartão Olha Eu vou testar Tem uma passagem Vamos entrar Vamos Aqui vai ser um grande esconderijo Uai Um Dois Três Quarenta Pronto Ou não Já vou eu Quarenta Achei Achei É Foi só vocês Vocês estão Eliminados Do jogo Vamos para o próximo jogo Vamos sair Vamos sair Neve Vamos sair Já vai começar O próximo jogo Vamos sair 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 Vamos nós dois Também A gente só vai sair Já Vamos 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 Vamos